Na realidade, nós encontramos algumas irregularidades na cobrança do IPTU e taxas também do município. Na realidade, o carnê que vem do IPTU vem com algumas taxas que, no nosso entendimento, estão ilegais. E há decisões judiciárias, há ações igual a essa que estamos propondo, tramitando em outros municípios. O que nós pedimos formalmente hoje ao presidente da Câmara, que através da mesa, ingresse com uma ação, uma ADIM, para anular um artigo específico do Código Tributário do município. É importante que a mesa diretora da casa, que tem legitimidade para isso, nos ajude a população a evitar pagamentos ilegais junto aos impostos e taxas do município. O pedido foi recebido, então, pelo presidente, né? Foi recebido pelo presidente da casa, disse que vai esperar uma decisão do plenário. Eu entendo que também é salutar, consultar todos os vereadores, participação de todos os vereadores. Também é importante, com a pena que estamos em recesso e isso levará alguns dias. Mas nós estaremos tendo um tempo também para falar com todos os vereadores para que aprovem essa iniciativa e que a Câmara ingresse com essa ADIM para tornar, anular, eu diria, esses carnês de PTU que estão sendo emitidos com essa cobrança ilegal. Com certeza, um dos motivos também é evitarmos uma enxurrada de ações contra a Prefeitura, que isso será utilizado o dinheiro público para pagar essas ações, devoluções de dinheiro, de recursos, indenizações, muitas vezes, por cobrança ilegal. E nós estamos fazendo isso para ajudar o município a evitar tudo isso num futuro bem próximo que poderá ocorrer. Então, evitar que as pessoas estão ganhando na justiça essas ações. Então, isso já está comprovado. Há decisões até na questão de Brasília, já que o município está cobrando ilegalmente essas taxas. Obrigado. 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 Obrigado.